Música Experiência de dupla consciência e os chakras Em uma experiência de dupla consciência, o que acontece com os chakras da pessoa? Como a consciência se divide energeticamente e como se comportam as energias? As energias, os chakras e os veículos da consciência As energias, os chakras e os veículos da consciência Deixa eu explicar para você uma coisa O que é a consciência? A consciência é uma organização energética Que ela acumula dados indefinidamente Porque ela não é um banco de dados relacional Onde você vai colocando a informação E essa informação vai aumentando de tamanho Até um ponto que não dá mais para administrar Não é isso Ela se organiza conforme a informação É uma coisa extremamente sofisticada Por isso que eu digo que nós somos apenas uma experiência Você imagina uma configuração energética E você vai colocando informação Conforme você coloca a informação Ela simplesmente se reorganiza Então você pode colocar a informação indefinidamente Que não vai acontecer nada Ela vai explodir Não vai explodir Não é nada disso Simplesmente ela se reorganiza Isso é uma coisa sofisticada Sofisticada para nós Porque de verdade é uma coisa Como tudo no universo simples Daí essa consciência Ela pode receber dados E transformá-los em informação De qualquer forma Como é que você tem o fenômeno da dupla consciência Vamos dar um exemplo para você Você está deitado Se preparando para uma projeção astral No momento em que você começa a sair do corpo Você está ali deitadinho Você começa a sair A tua consciência Ela transita do corpo físico Para o corpo Ela transita do corpo físico Para o corpo astral Está certo? Esse trânsito É um trânsito Que em determinado momento Você tem tanto consciência do corpo físico Quanto consciência do corpo astral Já aconteceu muitas vezes comigo E até o pessoal ri muito dessas experiências Que assim Você está saindo do corpo E ao mesmo tempo Você está se vendo sair Então isso é uma coisa interessante Você vai falar Nossa, eu estou me vendo Eu já me assustei muito Quando eu era jovem Eu me assustava muito Porque você fica com todas as percepções Ao mesmo tempo Então é assim Estou com a consciência no corpo físico Estou com a consciência no corpo astral O meu corpo físico Percebe que tem alguém À frente dele E o corpo astral percebe Que tem alguém atrás Então É uma coisa que para nós é confusa Imagina você ter essa percepção ao mesmo tempo Mas que de verdade acontece Porque a consciência é um espaço de organização E de informação Que o nosso corpo físico Nosso cérebro Ainda não tem essa competência A gente precisaria ser muito mais volátil Muito mais sutil Para conseguir um nível de circulação de energia Que nos permita assimilar muitas informações A uma velocidade altíssima Ou talvez em bloco Como acontece no corpo mental E de repente a gente Ter uma percepção muito aumentada É uma coisa muito bacana Ela não se divide energeticamente Como você está pensando aqui Um pedaço dela fica para cá Outro para lá Ela é energia pura Então ela corta no meio e fala Fica para cá e para lá Ela continua Ela fica linkada Por exemplo Ao corpo físico e ao corpo astral Ao corpo físico Ao corpo astral e ao corpo mental De repente você tem as três percepções E se você tiver experiências Em que você produz Uma semi-materialização O duplo É uma bilocação Por exemplo Pode ser visualizado em dois lugares Ao mesmo tempo A consciência vai estar dividida Com grande clareza Nessa situação Então não é para você pensar Que por exemplo Pode haver uma ruptura Ou coisa desse tipo E os nossos chakras Que são os canais de captação E exteriorização de energia Eles também são os de comunicação São entre os vários veículos Então o trânsito Dessa informação acontece livremente Pelos chakras Nos permitindo uma mobilidade Uma percepção muito alta de tudo Então Com os chakras não acontece de verdade Nada a não ser Eles acelerarem um pouquinho Ou desacelerarem Para fazer toda a estabilização Daquilo que você está realizando espiritualmente Então é isso Aliás quando você fala que os chakras Os veículos da consciência Eles estão interligados Não é uma coisa que você fala Puxa Será que vai acontecer isso Aquilo Essa é uma preocupação Que a gente não precisa ter É bom a gente saber Ter o conhecimento De como eles funcionam Com que frequência eles trabalham Como é que um se liga ao outro Mas você pode ter certeza Que a natureza Essa tecnologia é tão perfeita Que ela não tem aqueles Aqueles problemas Que nós encontramos Naquilo que nós desenvolvemos Então é isso O nosso site é www.centrodeestudios.org O nosso blog é O Fora do Corpo.com O grupo Amigos do SEC Aguarda você De braços abertos Para você participar Desse grupo de pessoas Maravilhoso Que troca ideias E fala muitas coisas Que você vai aproveitar E como em todo lugar Tem algumas coisas Que você vai aproveitar muito E outras você fala Nossa, isso aqui eu não gostei É assim mesmo Isso é relacionamento humano Mas o importante é Que a gente aprenda Tendo coisas que gostam Tendo sim ou não Que a gente aprenda A se relacionar Porque a questão não é o outro A questão é você O outro é o dia que você De verdade Tiver evoluído tanto Que aí você fala Puxa vida Eu estou cuidando sempre de mim Mesmo quando eu cuido do outro Se você quiser me ajudar A continuar esse trabalho É só você adquiri-lo Através do nosso site Os livros e os CDs E a gente se encontra Na próxima pergunta Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto